Fala galerinha do meu canal, beleza? Firme forte? Olá turma, meu primo aí Vamos dar uma pescada aí hoje Será que nós pegamos os tucuna hoje, primo? Nós pegamos Vamos ver Ó turma, tá seco o rio, tá bem seco aqui Essa madrinha aqui tá cheia Tá bem seco Beleza? Acompanha nós aí Ó turma, ó turma Ó turma Eita Caramba Escapou, gente Era bonito, hein? Caramba, gente Vamos ver se nós pegamos ela agora Turma, tem uma praíra aqui bonita, hein? Vamos ver se eu pego ela Na boca, turma, ó Na boca dela Ih, ela escapou, ó Escapou, eu vou tentar de novo Não vou deixar dela, ó Escapou, eu vou pegar de novo Turma do céu Levou meu gig, gente E ela tá com meu gig na boca, gente Olha que caramba Ela só não pode cortar isso também Não tô no meio da fumacinha, não tô vendo ela Tem que ver ela Pegou na boca dela Ah, mas ela tá pegando e tá largando, velho Olha o tamanho dela Ela tá pegando e tá largando, gente Ela tá abusada Ela tá pegando e tá largando E a bicha é bonita, hein? Vem atrás aqui Agora eu vou pegar ele Olha, turma, ó Eita Muita gente, ó Ó, turma, ó Ó Olha, gente Olha, coisa linda Que coisa linda Que amarelo bonito Olha aqui Olha isso aqui Ó, turma Ai Que belezura Dá vida pra ele, né? Coisa linda Mostra ele aqui pra vocês Ó, turma Que bonita amarelinha, ó Ó Ó Foi pra vida Aí sim Bora pegar mais um Só que eu quero um azul Ah Tô, mano Só que é foda, filho Já era, Rubinho Olha lá, meu Olha lá, turma Ó Não acredito O primão vai pegar O primão vai pegar Olha lá, turma, ó Gente Veio dois em cima da isca Veio dois em cima da isca, turma Vou pegar esse vagabundo Olha lá, turma Olha ali Olha ali Rapaz, gente Tá escapando demais, cara Não sei o que tá acontecendo, não Não sei o que tá acontecendo Tá escapando toda hora o peixe O anzol tá abando Ih, tá escapando Cara, quanto que amarela Tá abando Olha aí, gente Olha aqui, gente Olha o trupelo O trupelo Aqui, ó Ih, uh Ih, uh Aí, filho Olha só Que briga Brigador 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 Brigador, gente Olha, turma Que beleza Olha isso aqui Olha, cara Que coisa linda A coloração desse peixe, gente Que coisa linda Olha Olha aqui Você é doido Dá vida pra ele, né? Ó, turma Fui mostrar o peixe pra vocês E o peixe acabou escapando Da minha mão Não deu nem de pôr no alicate Ele pra mostrar Esse daí pega outro Olha, turma Olha, turma Olha, turma O primo pegou aqui Gente, olha Oita Lindinho Pegou um burro aqui Olha Uma amarela bonita Ô, turma Ô, turma Vem pra cá, Rodrigo Parecendo a filmagem, Rodrigo Vem pra cá Vem pra cá Olha lá, turma Filma pelo um bom aqui Olha, que briga Nossa, errei um aqui agora, gente Perde um Olha aqui, turma Ih, engoliu, outro Ah, não Ó É, turma Esse aqui ele leva Até porque Cada um faz uma pescaria, né? Eu solto e ele pega Beleza? Bora lá Opa Eita O que é isso? Caramba Eu vou também te jacundar Gente A monta que agora foi Rapaz, pegou um peixe grande aqui Era um jacundar Rapaz Um pouquinho Quieto, 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 quieto Quieto Agora Caramba Cadê a outra? Uma palicaça É difícil tirar o bicho aqui, hein Aí, triunfa Eita Rapaz, que beleza E vai-se embora Vai lá pro morro Eita Que isso? Ah Uma boca de véia É temido pelos véias Ótimo Olha ela E ela fisgou bem, hein Aham Apanhada aí Ó Tira embora Ó Azul Bora Ó, galerinha Pescaria foi essa daí Não deu muito peixe, não Mas vamos embora Porque Ó a unhada pra cima aqui, ó De nóis Vamos botar lá o tempo, ó Caiu uma Tempestade Tá trovejando faz horas já Beleza? Se vocês gostou Curte, compartilha Não teve muito peixe, mas Que teve a gente vai mostrar pra vocês Beleza? Perdi um gig Perdi um gig Pescaria hoje foi de De camarão e isca artificial, viu gente? Beleza? Até a próxima